Uma pessoa foi presa pela Polícia Federal aqui no Amazonas. Ela é suspeita de fazer parte de uma rede de pornografia infantil na internet. A operação é realizada em 19 estados do país e no Distrito Federal. Na região norte, Pará, Amazonas e Rondônia são alvos das investigações. Na zona norte de Manaus, a polícia prendeu um homem com drogas e uma metralhadora. Sidney Alves Nascimento foi preso em flagrante na casa dele, no Núcleo 14, na Cidade Nova, no momento em que vendia a droga. Com Sidney, a polícia encontrou poções de cocaína, maconha, oxi, um quilo de pasta base, balança de precisão, 550 reais em dinheiro, além de uma metralhadora 9 milímetros. Ele vai ser flagranteado pelo crime de tráfico de droga e porte legal de arma de fogo dos restritos. O material de entorpecente é vasto. O armamento que ele usa é um armamento que é comum na mão de facções criminosas. E nós vamos tentar abstrair dele alguma informação que possa nos levar a qualquer organização criminosa que esteja por trás disso. O acusado já foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Olha, o Jornal em Tempo já mostrou aqui várias reportagens este ano sobre o descaso e os problemas no transporte coletivo da capital. Hoje você vai ver que a infraestrutura do Terminal 2, na Cachoeirinha, está cada dia pior. E o projeto de recuperação do local ainda nem saiu do papel. T2, um terminal de ônibus e também de muitos problemas. Falta tudo aqui. Se você for olhar, olha essa pouca vergonha de sujeira que nós temos aqui nesse terminal. As buraqueiras que ficam aqui. A gente fica aqui na calçada também, toda cheia de buraco. Qualquer idoso, pessoas que são deficientes, não pode ter esse acesso. Trafegar pelo local é sempre uma dificuldade, principalmente para o seu José, que é cadeirante. A estrutura aqui também é ruim para andar. Vocês estão vendo aí como é que está aí. É reforma todos os terminais, mas o terminal da Cachoeirinha não reforma. A via é de asfalto e concreto e não passa por reparos há muito tempo. A água acumulada da chuva atrapalha ainda mais quem passa pelo terminal todos os dias. Estava tudo alagado e eu estava esperando o meu ônibus ali, que inclusive estava demorando. E o busão passou rápido e molhou toda a minha perna. Cheguei lá na escola tudo molhado. Aqui não existe fiscalização nem placas de sinalização para pedestres e motoristas. Ônibus fazem ultrapassagem e param na faixa que quase nunca é respeitada. Ninguém está respeitando aí a gente passar, não. Não. Até agora eu não consegui passar para o outro lado. Os pessoal estão descendo, não deixam o pessoal descer. As mulheres, o ônibus, o pessoal cai, está arrastando, vai a mão. Vai os pés enganchados e os homens chegam ali e param. Todo dia acontece isso aqui no terminal. Apesar da situação precária do terminal de ônibus, ele continua funcionando. A ideia inicial da prefeitura era desativar o T2. Agora, de acordo com a SMTU, já existe um projeto de recuperação do local. Ele foi encaminhado ao setor de análise da Secretaria Municipal de Infraestrutura. E depois de avaliado, deve ser lançado um processo licitatório. Muito bem, vamos mudar de assunto e falar de esporte. Depois do terceiro lugar na Taça Amazônica de Handebol, disputada no Acre no mês passado, a equipe do Zezão quer mais. O objetivo agora é conquistar o campeonato amazonense. Eles ainda eram bem jovens quando o time foi formado. A base do time, toda ela, é da época do mirim, dos 12, 13 anos de idade. Desde oito anos de idade eu jogo com o meu professor João e até hoje eu estou com ele. Hoje os atletas colhem o fruto depois de tanto tempo juntos. Recentemente, o Zezão foi terceiro colocado no campeonato da Taça Amazônica disputada no Acre. Nós esperávamos, esperávamos ser campeões. Ficamos em terceiro lugar, mas foi bem. Nosso time tem uma disponibilidade diferente, uma ocupação totalmente diferente. Mas apesar disso, conseguimos uma boa conquista, o terceiro lugar. E o time parece que agora quer ir mais longe. Este jogo foi válido pela semifinal do campeonato amazonense de handebol. O adversário foi o SESI Uninorte. O jogo era laicar. Muita vontade dos dois lados. Dentro de quadras, duas equipes fizeram uma partida acirrada. E o diferencial do time do Zezão foi a vibração a cada lance. Difícil foi aguentar o ritmo até o fim. Ainda na metade da partida, o técnico do Zezão já estava sem voz. Eu preciso estar empolgando eles, dizendo para eles que tem que dar atenção, porque esse time é um time que é um time treinado. Nas arquibancadas, a torcida estava confiante. Zezão! 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 Fazem manifestação e cobram melhores condições de trabalho. E mais uma reportagem mostra os desafios da profissão de professor e o que ainda precisa melhorar para esses trabalhadores. Zezão! 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 Zezão!